Olá, gente! Estamos começando mais uma live super interessante, uma live top. E essa live vai ser adornada pela presença de um grande amigo, um dos pastores que realmente são referências para o Brasil inteiro, todo mundo admiro demais, que é o pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, pregador em tudo quanto é congresso famoso, rico, poderoso, que já aconteceu nesse país. Lembraram dele porque realmente ele faz a diferença. Tem uma história muito bacana e tem uma história muito forte. Então eu queria que você ficasse ligado, mas eu queria te pedir uma coisa. Vai mandando aí para os amigos aí um convite. Pô, entra lá no Instagram do Pastor Josué lá, porque você vai assistir uma live muito fera com um pastor mais experiente que o Pastor Josué, um homem de Deus, uma referência para o Brasil. Você não vai se arrepender. Essa live de hoje vai arrebentar. Então, manda para os seus grupos aí. Entra aí no Josué Avalando, JRI. Entra aí para assistir a live do Pastor Josué. Avisa para os seus grupos de WhatsApp. Manda para os seus grupos de... Como é que é o nome? Telegram, né? Telegram, Facebook. Avisa para a galera aí, porque o Pastor Jeremias já vai entrar aqui daqui a pouquinho. Já está quase entrando aí. E nós vamos começar um bate-papo muito fera, muito fera. O Pastor Jeremias é uma referência para tudo quanto é pastor que está arrebentando hoje, que Deus está abençoando muito, que está fazendo um trabalho tão bacana. Eu quero te falar. Todo mundo bebeu na fonte do Pastor Jeremias um pouquinho. Todo mundo foi abençoado por ele em algum congresso, alguma reunião. E eu estou empolgadermo de fazer aqui essa live com ele. Quando eu boto a luz assim, minha cara fica meio vermelha, né, gente? Fica meio vermelha. Essa luz amarela aqui é uma porcaria. Eu tenho que comprar luz branca. Mas eu vou, até semana que vem, eu vou ver se eu dou um jeito nisso, tá? Você me perdoa aí. Mas, ó, já está chegando aí uma galera boa. Vai avisando, vai entrar agora o Pastor Jeremias aqui. Essa live promete. Eu já quero te falar o seguinte. As lives da semana que vem vão arrebentar, hein? Eu estou com as lives da semana que vem com um pessoal top, mas top demais. Uma melhor que a outra. E eu quero que você fique ligado aí. Eu vou soltar uma divulgação de todas as lives da semana que vem num bloco só. Aí você já vai poder anotar os horários e guardar. Ou então você vai dar um print nela e já fica sabendo os horários, tá bom? Tá aí o... Oi, Oliveira. PR, Oi, Oliveira. O Lucas. JG Bezerra. Ana Ribeiro. Está perguntando quem, né? Vocês já estão querendo, curioso, né? Olha, vou fazer com a Bela Falcone. Vou fazer com um grande cirurgião plástico, crente em Jesus, que vai falar sobre autoestima comigo, porque autoestima passa pelo corpo, pelas emoções e pelo espírito, que é o doutor Márcio Wallace. Semana que vem vou fazer live com a Aeixila. Vou fazer live... O que mais? Nossa, vou fazer live com muita gente fera. Eu não posso nem divulgar tudo aqui agora. Daqui a pouco eu vou postar um texto aqui com todas as lives da semana que vem para você já se planejar, tá bom? Olha aí, ó. Jarvis Brito. Fala, Jarvis. Elmo, meu velho é querida. Pastor lá em Belo Horizonte. Agora, ó. Pastor Oliveira de Brighton. Meu Deus, até a gente de fora do Brasil está na área aqui, ué. Brasília é o marco. Legal, gente. Pastor Jeremias já deve estar entrando aí. Já deve estar entrando aí agora para a gente chamar... Olha o santo varão aí. Olha aí, ó. Olha o santo varão chegando aí para a nossa live. Meu Deus do céu. Estou com muita expectativa para hoje. Avisa para todo mundo aí que essa conversa vai render, hein. Essa conversa vai render. Eu vou perguntar umas coisas bem, bem braba mesmo. Bem forte para o Pastor Jeremias hoje. Se prepare aí. Estou aguardando a entrada dele aqui. Fica ligado. O santo varão. Vou te falar. Essas internet de hoje... A minha internet é a de sempre. Mas, meu Deus do céu. Está lento aqui, hein. Estou aguardando o Pastor Jeremias entrar. Daqui a pouco ele entra. Se Deus quiser. Pastor Jeremias, se quiser escrever um oi aí também, você escreve, hein. Porque aí eu tento chamar de outra maneira. Se eu não chamar de uma, eu chamo de outra. Porque o Pastor Jeremias Pereira já está aqui. não deu certo. Pastor, dá um oi para mim aí. Dá um oi aí que eu vou te chamar aqui. Vou te chamar para a gente ter uma conversa abençoadora demais. Eu tenho certeza que eu vou ser abençoado. Já mandou com seus grupos aí, mandando entrar aí no nosso Instagram agora? Dá uma divulgada aí. Vai marcando as pessoas aí. Pastor Jeremias Pereira, dá um oi para mim aí para eu te marcar. Dá um oi para eu te chamar. Porque a tentativa de entrada de primeira não funcionou, não. Cadê você, meu amado? Cadê você, meu querido? Pastor Jeremias? Olha, o Santo Varão foi arrebatado, hein. Santo Varão é muito forte, meu irmão. Muito íntimo de Deus. E o Pastor Jeremias tem uma característica muito engraçada, sabe? É que ele prega, aí daqui a pouco você está dando gargalhado, você está se estribuchando de rir. Aí daqui a pouco ele está pregando, aí você começa a chorar. Ele te leva do choro ao riso no mesmo sermão. De vez em quando a gente fica pensando até... Hein, Santo Varão? Boa noite. Jabezão. Deus contigo. Que camisa é essa, hein? Que coisa mais linda, hein? Pense num mistério, Varão. Sabe o que eu estou falando aqui para a turma? Eu estou falando... Antes de você me contar, você é um cara de bom coração. Então você sempre fala para fazer a gente melhorar. Seu coração é generoso e é bondoso. Eu nem sei o que você falou, mas você é top. Eu falo a verdade. Eu falo que é um sermão só. Você bota a gente para dar gargalhada, daqui a pouco bota a gente para chorar. No final do sermão, quem vê a gente fala assim, esses caras são bipolar. Ou então o cara fala, pregador bipolar. Opa, Sr. Jeremias. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu quero dizer que o irmão, do fundo do coração, é uma poderosa referência para a minha vida. Eu fui a muitos congressos da CEPAL e, nesses congressos da CEPAL, quando você vinha com aquelas palavras, com aquelas conversas, com aqueles testemunhos, com aqueles exemplos missionários, me lembro até hoje de uma história que você contou de um homem que foi, se não me engano, para a Ilha de Marajó, que estava doente, com câncer, e ele foi para lá para servir a Deus. Então, eu quero te dizer que essas coisas marcam a gente e eu sou uma geração, logo depois, assim na sua, um pouquinho, um pouquinho mais novo aí, né? Pouquinho. Pouquinho. E a gente vem trabalhando em cima de muita coisa que aprendeu com pessoas como o meu querido Jeremias Pereira. E falar que o meu amado é meu amigo é um sonho para mim. Muito obrigado por aceitar meu convite, tá? Ô, Josua, você lembra que você é em Patinga? Aquela cena aí, né? Ai, meu Deus. Eu fui. Você conta a sua versão que eu vou contar a minha. Gente, eu estava de férias. Eu falei assim, eu vou numa igreja hoje que ninguém me conhece. E aí, vou chegar atrasado. E aí, fui. Fiz uma hora ali. E depois fui lá ainda, no sanitário, lavar a mão. O culto já tinha começado. E aí, varão, de repente, quem me encontra lá? O pastorzão Josué. E diz, xerê, você aqui? Vai pregar hoje. Esse foi um episódio. O outro episódio, você foi pregar lá na igreja, aí tinha uma jarra de água do seu lado. Aí você, como um bom presbiteriano, no meio de sermão, você fala assim, gente, estou sentindo de Deus que eu devo batizar esse povo aqui agora. Pessoal for rindo aqui numa hora. Quase que acaba o culto. Vou batista, menino. Batista é sustância. Você sabe, né? Eu tenho uma mãe que é de Aconiza Batista. Ela é batista, mas ela é top. Dona Ilka, 93 anos. Pouco. E tem um irmão Batista também. Tem pastor, pastor Jário. Jairo. Pastor da conversão. Sabe tudo, menino. Sabe tudo. Estudei com ele. Estudei com ele. Hein? Estudei com ele no Seminário do Sul. Ah, que coisa rica. Que maravilha. Não tem como fugir, não, meu amigo. Boas raízes. um batista, um batista meio presbiteriano. Ou então, um presbiteriano meio batista, não sei. Esses dias eu fui pregar. Esses dias não, né? Já tem... Era presencial. Fui pregar na quadrangular. Os irmãos falaram assim, ele está na igreja errada, irmão. Esses quadrangular. Vou te contar, hein? É, boa, 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 boa. Pastor Jeremias, me fala um pouco como é que está a tua rotina aí com essa história toda de coronavírus. Você está ficando em casa? Se isolou em algum lugar? Está conseguindo trabalhar? Como é que está essa vida aí? Varão, nós estamos no meio da enchente. Glória a Deus, né? Nós temos uma boa equipe. Eu sou os 65 anos. Fiz esse ano em março da equipe. E, logo, Varão, na primeira... Lá, 18... Eu mesmo, hoje, eu estava em uma reunião de planejamento e tinha um irmão positivo que não sabia. E o abraçamos, pegando na mão, sustança, aleluia, glória a Deus. Passada uma semana, ele disse que estava positivo. Aí, os médicos aqui da igreja me fizeram de quarentena e depois os exames acabaram aqui em Belo Horizonte. Não tinha nem pago para fazer o exame. O exame, a princípio, era R$ 50,00. Pulou para R$ 200,00, R$ 250,00, chegou a R$ 600,00. Meu Deus! Meu Deus! Aí, fiquei de quarentena, mas nós, naquela semana, isso foi uma segunda-feira, nós reunimos com a equipe que nós nomeamos aqui, chamada Equipe de Gestão da Crise, com psicologista, enfermeiro, pastor, comunicação. Terça-feira, tive essa reunião com planejamento estratégico. E quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e domingo. Aí, a outra semana que veio a resposta, nós já tínhamos alinhado muita coisa. Graças a Deus. Então, eu viajei para a Europa, eu tinha um monte de pregação agendada lá. Você acompanhei? Foi. E eu fui no dia 11. No dia 13, estourou o negócio aqui no Brasil. E para voltar? E eu com um monte de agenda lá. Foi um problemão. Para voltar, eu tive que comprar outra passagem. Nós fomos a Israel em fevereiro. Já passamos em Roma, demos uma volta em Roma, não é? Fontana de Treve, assim, de gente. Verão, nós fomos para Israel, voltamos de Israel. Aí, já estava mais tenso, mais tenso. Israel fechou uma cidade, porque todo mundo de olho assim era sinistro. Então, a xenofobia da Rádio, né? Varão, vou te contar um caso. Aí, Claudinho e eu estávamos avaliando como é que nós passamos dois dias depois, três dias depois, fechou Roma. Misericórdia. Aí, nós já tínhamos passado, Deus seja alombado. Amém. Aí, nós estamos trabalhando. Que oportunidade, irmão? Que oportunidade. Deus resolveu tocar a trombeta para chamar a reconciliação. o coronavírus e a trombeta. Ô, gente, vocês vão voltar ou não vão? Fala aí. Fala aí. Como é que você vê esse quadro agora? Qual a sua avaliação desse momento mundial que é novidade para a gente? A gente nunca tinha passado por uma situação dessa. Como é que você avalia isso, pastorzão? O Guarano tem várias coisas. Primeiro é o seguinte. Nós temos muita informação desencontrada. Sim. Na verdade, ó, 21 séculos de sabedoria econômica, 21 séculos de sabedoria biológica, de medicina, ninguém sabe. Deus falou que a sabedoria humana, eles agora, nós estamos literalmente correndo atrás. Literalmente. Correndo atrás para resolver. Então, o primeiro é esse impacto que houve globalmente. que está todo mundo de uma certa maneira cercado. Sim. As informações são desencontradas do ponto de vista da medicina. Todos os economistas estão pensando em como é que melhora a economia. Todos os pesquisadores estão pensando em como é que cura essa enfermidade. E nós estamos orando por sabedoria sobrenatural. O Deus infinito tem coisa para pôr na cabeça do presidente, do ministro da economia, do ministro da saúde, coisa que eles nunca pensaram. Sim. Deus tem uma resposta para dar a medicamentos que já existem. O medicamento mais novo, nós oramos junto com vocês aí que é, vai ter uma ação nesse medicamento desconhecida por causa do amor e da misericórdia de Deus. Então, esse é um lado. Ao lado da pregação do evangelho, varando, eu creio, assim, que o coronavírus é uma trombeta de Deus global dizendo, arrependei-se. Quando você, quando nós olhamos do lado de cá, Europa e Américas, o país sustança é os Estados Unidos, referência. Isso aí. Quando olha do lado de lá, é a China. É a China que é a referência lá. A China aumentou a perseguição contra os cristãos. Com o negócio do celular agora, localizou missionários, localiza pastores, a perseguição está brutal. Mano, mas irmão, temos falado lá, a igreja está assim, avassaladora. Os irmãos morrem, gente converte, eles não estão nem aí. Eles estão vendo o reino de Deus crescer maravilhosamente. Que isso? No lado de cá do Brasil, Deus fechou os templos e ampliou a igreja. Deus permitiu, todo mundo está com saudade. Você não está com saudade, não? Com certeza. Desesperado. Eu estou aqui no oitavo, no tempo da oitavo, eu vim orar e falar contigo. Varão, meu coração sofre. Meu coração chora. Mas, por outro lado, a gente vê assim, Deus ampliou o impacto. o impacto da atitude aumentou, o impacto de igrejas de 50 membros. O pastor falava para 40, 50 pessoas dia domingo. Um dia desse, um aqui em Belo Horizonte, falei, Varão, faz um Facebook. Ah, eu sou contra isso, Jeremias? Que isso, Varão? Faz o Instagram. Não, de jeito nenhum. Varão, chama o menino lá, faz esse jeito, me ligou e disse, meu irmão, eu pregava no máximo para 100, 120 pessoas. O culto de hoje eu preguei para 800. Glória a Deus. Meu Deus. Deus está dando. A igreja está crescendo, irmão. As células estão crescendo online. Deus seja louvado. Eu quero que a igreja volte. E eu tenho preocupação, como você tem, todo mundo tem, com a economia. O tempo de recessão que pode vir sobre, que vem sobre o país, pode vir. Nós estamos orando. Nós estamos orando. E nós estamos orando pelo milagre da quarentena de Israel. 40 anos. Nem o pé enxou, nem o sapato faltou, e nem faltou para o básico. Isso aí. Então, eu penso assim, que agora, os princípios eternos, eles não são negociáveis agora. Então, tem uma turma que diz que a gente não devia falar de dízimo, de oferta. Espera aí, varão. Isso é Bíblia. Então, nós não vamos falar de oração, nós não vamos falar de pureza sexual, o cara vai abandonar pornografia, nós não vamos falar que ele tem que ser solidário. Os princípios mudam de acordo com o que acontece? O que é isso? O princípio já tem. E nós falamos na boa, porque quando o cara dá dízimo e oferta, pelo menos, de coração, conheço você, nós não queremos tomar dinheiro de ninguém, nós queremos pôr dinheiro na vida do cara. Deus só multiplica quando há semente. Não tem semente, como é que vai multiplicar? Então, o cara tem que pôr, o cara vai ganhar mais agora, tem gente ganhando mais e vai ganhar muito mais. Tem gente que vai diminuir. Plante. Sem semente, sem multiplicação. e outra coisa que eu tenho percebido é que a generosidade do povo, ela não caiu. Não sei como é a tua experiência aí, Vene Mias. As pessoas estão dando menos dinheiro às vezes porque elas estão ganhando menos. Claro! Mas a fidelidade, eu não posso reclamar. Eu estou com todas as contas em dia, eu estou com tudo beleza. Nós já demos quase 20 toneladas de comida nesse período. O povo está levando comida na igreja direto. Fizemos uma campanha de sangue nem morreu essa semana. Os caras tinham marcado até 16 horas. 14 horas foram embora porque era tanta gente que eles encheram todas as sacolas de sangue que eles tinham e não tinha mais sacola para encher. Então, o povo está doando sangue, comida, dinheiro. Deve ser preocupado. E tem outra coisa muito legal que está acontecendo. Sabe o que é? Isso aqui. Eu estou falando contigo hoje. Eu vou falar com o Cláudio Duarte amanhã. É maravilha. quanto tempo que a gente não bate um papo? Exatamente. Esse é o nosso agora. Nós paramos para conversar. Só que a gente tem público. Só que a gente tem público. Tem um monte de gente que está vendo o nosso segredo agora aqui. Paramos para conversar, paramos para dar risada uns com os outros, paramos para orar. Não é? Verdade. Olha, na Escritura, nós sabemos disso que há pelo menos três cultos que todo mundo tem que fazer. Primeiro, o culto pessoal. Todo mundo tem que ter tempo com Deus. Prega isso desde quando? Desde que era menino, você prega isso. Aí, não, não tem tempo. Eu estou isso, estou busy, estou isso, estou aquilo, estou aquilo, estou aquilo. E o cara pode estar em casa e não ter o culto com Deus. Ele endureceu mais. Ele não está quebrantado. Então, esse culto tem que fazer, irmão. Tem que fazer, Zé. Tem que fazer aí, buscar o Senhor. O segundo culto é o famoso que nossos pais ensinaram, o culto da família, o culto doméstico, junto à família, ora pela família. O cara não podia fazer, irmão. Ah, não podia, não posso, não posso, não posso. Eu tenho isso, tenho essa união, tenho o que. Aí o Senhor falou, e agora, Zé? Vai fazer, não vai fazer? É isso aí. esse culto vai fazer, precisa fazer com a família. E tem o culto que Deus disse que nós juntamos a congregação. Perfeito. Nós juntamos, e esse culto é bíblico. Quando vos reunir, nós precisamos nos reunir. Temporariamente, como em vários lugares da história da igreja, a igreja teve que criar uma opção. Agora, irmão, Deus ainda preparou para a nossa geração tecnologia. Pense, nos dias de Lutero, aquela peste brutal, nos dias de Calvino, escurria assim, quem vai? Vai você. É isso aí. Aí, também, eu li um relato dos irmãos daquela época, que o cara dizia assim, se o irmão fulano morrer, nós estamos tudo dentro. Nós estamos tudo enfrentando e pregando o Evangelho de Cristo. Deus ainda deu, irmão. Mesmo os irmãos que não sabiam, o que está acontecendo? Igrejas, tão preciosas como a Atitude, está ajudando. Ajudando o cara a entrar online. Eu sempre falei, irmão, que é o seguinte, nós temos o super sustância da internet. Os brutais. Entendeu? Aqueles irmãos assim, aqueles que... Você não... Não, você não... Chega, é nada. Aí, nós estávamos conversando aqui, que aqui na igreja, nós temos que trabalhar no atacado e no varejo. No atacado, é que nós temos que ir, como nós estamos indo agora. Nós temos que ir. aqui está de pendurado todo mundo. Estados Unidos, Macapá, Macapá, Rio de Janeiro, oitavo. Está de pendurado todo mundo. Mas, irmãos, essa é a beleza da igreja geral. Mas a Atitude, a oitava, precisa continuar. Então, por isso que nós precisamos ter que a igreja fique junta. A pequena igreja do Rio de Janeiro, ela precisa ficar junta. Ele pode ouvir quem ele quiser, porque o cara vai ouvir quem ele quiser. Você não... Bom, não sei, né? Se você tem uma ferramenta para saber quantas atitudes estão contigo. Não dá para saber aqui, na internet, não. Não dá. Talvez o Dória tenha alguma ferramenta lá para localizar. Então, Varão, quando a gente está assim online, a gente está na expectativa que a igreja esteja. mas no varejo é que nós vamos na célula, no contato do líder da célula, no contato pastoral, é que a gente vai conectar a igreja. Então, o pastor da igreja... Nenhuma igreja é pequena. Toda igreja é uma igreja em crescimento. Nenhuma igreja é igreja grande. Toda igreja é igreja em crescimento. A igreja só é sustentável. Boa palavra, hein? É porque Jesus está vivo. Toda igreja, até 20 membros, 2 mil, 10 mil. Toda igreja é uma igreja em crescimento. Aí o cara fala assim, a atitude é grande. A igreja tal é grande. Comparada com o quê? Ela é grande se comparar a atitude com a igreja de 100 membros. A atitude é enorme. Se comparar a atitude com a população do Rio, já está ficando pequena. Muito pequena. Se comparar a atitude com a população do Rio de Janeiro inteira, já está menor. Se comparar com a América Latina, vai ficando pequena. Então, é a mesma coisa que da oitava. Esse tio Gabriel estava, estava a igreja assim, ficando muito grande. Comparado com quem? Verdade. Se nós compararmos com 7 bilhões de pessoas, nem enxerga a gente. Agora, pastor, nós estamos vivendo esse tempo em que muita gente também está sendo confrontado com a realidade da vida espiritual que vive. Por quê? Porque o cara dizia assim, eu não estou lendo Bíblia, porque eu não estou podendo, estou na correria muito grande, mas eu vou voltar a ler. Ah, eu não estou orando, porque, rapaz, olha, eu estou em fase de prova e também concurso público, mas daqui a pouco eu vou ter uma vida espiritual muito legal. Agora, o cara ficou em casa e continuou sem ler Bíblia, continuou sem orar, porque não era falta de tempo, era falta de valor. O camarada começou a ver, meu Deus, eu estou em casa, eu fico vendo isso, vendo aquilo, fico no YouTube o tempo inteiro, fico conversando no Instagram e fico conversando no WhatsApp e eu não estou fazendo o meu dever de casa, a base da vida. O tema desse ano da igreja é retorno à essência. E eu fiquei muito admirado, porque esse momento Deus pegou a gente e falou assim, vai para casa, vai, começa a orar em casa, começa a ver a Bíblia em casa, começa a abençoar a tua família em casa, porque a essência é essa, tem que vir da base, a base é a tua casa, porque se fechar tudo, se tiver perseguição, na tua casa tu tem que ter vida com Deus e tu tem que ser o sacerdote do teu povo, da tua família. Então eu acho assim que a gente está sendo confrontado com uma realidade, outra realidade que a gente está sendo confrontado é que quem é fiel é fiel mesmo, quem é fiel é fiel mesmo. as pessoas estão infertando, mandando o seu dízimo, levando comida na igreja, quem é fiel é fiel, não tem desculpa, ah não, eu não entreguei porque não fui na igreja esse mês, um cara que ainda é fiel não foi nenhum dia esse mês e foi fiel, então se a pessoa não está ajudando, não está colaborando, acha que a igreja tinha que fechar as portas, mandar os funcionários embora, os pastores embora, os missionários embora, acabar com o negócio todo, ele não está comprometido, tem que cair na real, ele não assumiu uma posição, não é isso? Não, isso aí é o diabo pôndo na cabeça dele, o pecado, porque na verdade também tem uma coisa assim, ele já não fazia porque estava ansioso buscar primeiro o reino de Deus, isso não fazia parte da jornada, agora que ele está em casa ele fica ansioso, tentando dominar o futuro, como é que será o futuro, como é que é? Então ele pensa só assim amanhã, não pensa agora, eu sempre tenho falado o seguinte, nós só podemos agradecer daqui para trás, sim, e nós podemos agradecer o futuro, porque a Bíblia está escrita, o diabo já sabe onde é que ele vai parar, e nós já sabemos onde nós vamos parar, Jesus falou assim, eu vou preparar os lugares, o futuro, Jesus já está lá, então nós vamos seguindo, não é? E eu concordo contigo, às vezes a pessoa fica assim, meu Deus, se eu ajudar alguém, vai faltar para mim, então nós viramos o centro da história. Perfeito. O caso do maná no deserto, nós estávamos conversando hoje lá, minha esposa e eu, era brutal, varão, até ovelha e bode, Santa Claudinha, é Claudinha, até ovelha e cabrito, comia maná, varão, aí ela disse, o maná tinha gosto de capim, aí o outro cara gostava de churrasco, de carneiro, o maná tinha gosto de churrasco, então o maná era brutal, menino, e aí, olha para você ver, o cara tinha que esperar e crer que Deus é fiel, que amanhã eu vou levantar de novo, e vou começar de novo, que amanhã Deus, na sua bondade, Deus não vai se esquecer, e o cara que ficou ansioso, e pegou no dia errado, para dois dias, deu bicho, não é que Deus não nos diz, que nós não devíamos ter provisão, tem que ter provisão, é a lei lá de José, é a antiga, muitas igrejas, e muitas empresas, não conseguiram ter provisão, não conseguiram, o cara, como a gente dizia, o cara vendia o almoço, para comprar a janta, mas agora é hora de crer, no Deus fiel, no Deus da misericórdia, no Deus que dá ideias, no Deus infinito, e também é o seguinte, eu sempre falo assim, a gente vive nessa janela, não é? O dia que eu nasci, o dia que eu vou partir, perfeito, ninguém mexe nisso aqui, velho, aqui está garantido, não é corona, não é nada disso, está aqui, Salmo 139, está nas mãos do Senhor, esse intervalo, entre o dia que eu nasci, o dia que eu vou embora, é para glorificar o Senhor, é para andar com Deus, é para fazer diferença, é para que Jesus seja, amado, por intermédio da minha vida, então, a maneira como que nós estamos passando esses dias, vai deixar um testemunho legal, ou não. Agora, eu tenho reparado o seguinte, esse tempo também, está revelando muito, da maldade humana, por que que eu digo isso? Há especulações sobre a fonte desse vírus, há especulações sobre os objetivos econômicos por trás desse vírus, no nosso Brasil, a gente está vivendo uma guerra muito grande de gente, que está se apropriando dessa situação, para tentar desestabilizar as famílias, o governo, o presidente, e a gente, eu tenho que ter uma guerra, e aí uma medicação, alguém diz que não, mas não tem comprovação científica, aí uma outra coisa, que também não tem, essa passa a ter comprovação científica, por exemplo, a quarentena total, fechar tudo, ela não se comprovou eficaz, cientificamente falando, mas alguns tratam isso como se fosse uma, não fizeram a pesquisa, avaliaram, geocloroquina, azitromicina, que tiveram tantas coisas já pesquisadas, não, mas tem o efeito colateral, não podemos usar, ou seja, a gente vê uma disputa do homem, pelo poder, pela economia, pelo dinheiro, independente das pessoas, pastor, como se avalia, essa, esse momento, em termos assim, do que a gente tem que aprender como brasileiro, do que a gente tem que aprender, como cidadão do reino de Deus e do reino da terra, porque eu sinto muita falta das pessoas amarem o Brasil de verdade, sabe, a torcida, é pelo corona às vezes, em alguns, sabe, parece que estão torcendo para morrer mais gente, para poder falar, está vendo aí, está morrendo gente, e tentar botar a culpa em alguém, e eu não estou aqui querendo fazer defesa do presidente, eu só estou querendo fazer uma defesa, de que estão querendo arrumar um culpado, por um vírus que veio lá da China, caramba, não foi ninguém do Brasil, não foi ninguém do Brasil que fez isso, eu tenho usado a seguinte ilustração, eu sou pai de três filhos, e sou padrasto de uma menina, minha filha, meus filhos, eles, eu me lembro de uma cena, que um deles me desobedeceu, caiu e machucou, machucou bem machucado, então, agora que ele machucou, eu não vou dar para ele dizendo assim, ah, você me desobedeceu, você é isso, eu tenho que correr comigo para o hospital, então, eu penso que agora, não é de onde veio, é como é que nós vamos fazer, depois nós vamos pensar nisso, agora o menino machucou, vamos cuidar dele, a segunda coisa, irmão, é, quando a gente lembra, de como que são, os poderes desse mundo, e a influência, que os principados e potestades, oferecem para, em cima deles, irmão, a igreja é esperança, irmão, a igreja orando para Deus, confundir o arraial do adversário, a igreja orando, para que o senhor, repreenda a perversidade, a igreja pregando o evangelho, e a igreja, por exemplo, todos aqueles, que desejam, por ventura, desejarem o mal do país, eu oro, para eles terem experiência com Cristo, todos aqueles, que são zombadores, dos cristãos, eu oro, para eles terem experiência com Cristo, o dia que a pessoa, tem uma experiência com Cristo, a vida dele muda, então, nós sabemos que, nós sabemos que, muita gente, acha que a batalha é nesse nível, aqui, eu, por exemplo, sou brasileiro, nascido nesse país maravilhoso, para mim, eu oro todo dia, desde que eu comecei a entender, o evangelho de Cristo, lá na minha casa, meu pai, e minha mãe, orava para Deus abençoar, todo ano, o prefeito daquele ano, todo ano, que a cidade melhorasse, nós crescemos ouvindo isso, abençoa nossas autoridades, abençoa nossas autoridades, aí mudava o partido, abençoa, mas minha mãe, como é que é isso? É a Bíblia, meu filho, oro pelas autoridades, é isso que Deus ama, é isso que Deus quer, nós vamos seguir adiante, então, eu oro todo dia, Senhor, fala no coração do nosso povo, que o Brasil precisa dar certo, fala no coração do nosso povo, que o Brasil vai seguir avante, nós vamos morar aqui, vai todo mundo embora do Brasil, 200 milhões vão mudar para onde? Vai 200 milhões para onde? Não, aqui é nossa terra, alguns de nós brasileiros, desculpa a pergunta, primeira vez que você viajou para fora do Brasil, você era garoto, você era o quê? Ah, eu já era adulto. Ó, tem gente que nunca saiu do interior de Minas para vir a Belo Horizonte, tem gente que nunca saiu do interior do Rio para ir ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e é mesmo, é uma das cidades que minha mulher mais gosta no mundo, agora que passar, ah, menino, nós vamos ao Rio de Janeiro, tinha quatro colégios, então tem que vir aqui, vamos marcar para pregar aqui na igreja, então. Vou aí só para te ver, velho, nem precisa pregar. Passa um domingo aqui comigo, passa um domingo aqui comigo, só me dá a data. É boa, boa, boa. então nós vamos passar, a ilustração que eu tenho usado aqui é o seguinte, senhor, faz-nos passar esse Jordão, faz nossas autoridades passar esse Jordão, faz o Brasil passar esse Jordão com vitória. é uma travessia simples? Não é. Todo dia eu oro, Varão, e junto com você aí, que a curva de morte vai a zero, 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 e a curva de imunização, ela cresça exponencialmente, e a gente sabe que os eixos da economia, eles precisam rodar todos, para Deus dar sabedoria, para que eles vão rodando, para que eles vão lutando. Eu, de coração, rogo a todo mundo que está aqui, junto com você nessa hora, e que vai ver depois, que ore pela bênção do Senhor sobre o nosso Brasil. Deus faça o Brasil, um tempo, e vai ser, irmão, e vai ser, Deus vai abençoar o país. Você acha que vai parar? Algum nível de avivamento na igreja, essa situação toda, quando o povo voltar para a igreja, pessoas vão voltar diferentes, porque assim, diferentes é bom voltar, porque tem gente que vai voltar desempregado, tem gente que vai voltar com a empresa fechada, ou seja, vai ter muita gente que vai voltar já marcado, já são 600 mil empresas fechadas, 9 milhões de pessoas desempregadas. A pergunta é, você acha que essa dor, essa dificuldade, ela vai gerar um movimento de intercessão, de oração na igreja? Porque nós estamos sabendo da realidade, mas não estamos convivendo. Um está numa casa, o outro está na outra, mas vai ter uma hora que o cara vai vir chorando na igreja. O outro vai vir, me ajuda aí, ora por mim aí, eu estou enfrentando isso. e nós vamos confrontar os olhos daqueles que a gente ama numa dificuldade. Você acha que isso vai disparar um nível de intercessão, algum início de um avivamento no meio da igreja? Guarão, eu espero que sim. Quando a gente olha a história bíblica, nem sempre foi assim. O quechume, a reclamação, a dureza de coração, a egolatria, acaba também tendo seu lugar. Mas eu oro para que Deus nos faça experimentar o quebrantamento e o sobrenatural. Amém. Que Deus nos faça mesmo, cada um de nós, possivelmente, possivelmente, com certeza você, eu e outros pastores, já quebrantamos diante de Deus, em confissão, pedindo graça para a nossa vida, pedindo graça para toda a nossa congregação. E eu quero seguir assim. Eu quero seguir para que a gente perceba. Eu acho, Josua, que a archeologia, que primeiro a igreja não vai voltar assim. Você entendeu? Não vai voltar todo mundo. Vai voltar devagar. Vai voltar leve. Não vai ter o grande ajuntamento ainda. Ontem, um irmão me perguntou assim. pastor, ele já com seus quase 70 anos, a turma da minha vibe, ele disse assim, eu acho que vai haver uma segregação com os idosos. Eu falei, varão, a palavra de Deus permanece para sempre. Nós vamos continuar pregando que é honra ter cabelos brancos. Nós vamos continuar pregando que os filhos devem tratar os pais com respeito e com honra. Nós vamos continuar pregando que na sua velhice ainda darão frutos. Nós vamos continuar pregando o que a palavra de Deus diz. E essa palavra vai transformar a igreja. O que transforma a igreja é a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Então, eu penso assim, de que a princípio, logo que começou, muita gente pensou assim, ah, quando disser assim, vou voltar, nós vamos ter aquele culto com milhares de pessoas. Não acho que teremos. Você só vai estar com um pouco de medo, você acha? Ah, eu acho que nós vamos voltar devagar. Vamos voltar devagar. Com cuidados, com atenção, com isso, com aquilo. e quanto tempo isso vai durar, o clamor é para que Deus faça logo. Perfeito. Igual, por exemplo, vai abrir os jogos. Os estádios vão lotar com milhares e milhares? Acho que a princípio não. Acho que não. Acho que não. Vai ser, então, um reflexo na igreja. É isso aí. Aí, o que acontece? Pedir a Deus que não quebre nem nossa saúde, nem nosso coração pastoral. que a gente não desanime. Porque, veja você, você faz uma live aqui exponencial para encorajar os irmãos, curar corações. Tem gente aqui conosco agora que precisa regressar o caminho. o cara tem que escrever aí. Me ajuda, gente. Eu quero regressar o caminho. Comece agora. Depois que pacifica tudo, irmão, quanto tempo vai dar? Três meses, seis meses, um ano, dois anos? Não estou dizendo que não vai voltar tudo. Estou dizendo que nós temos uma caminhada de fé para ir para frente. Eu estou achando que a gente também está tendo uma oportunidade de limpeza, de santificação muito grande. Por quê? O cara que estava fazendo corrupção na prefeitura parou. Parou forçado. O cara que estava fazendo molecagem porque ele tinha uma oficina enganado os outros, a oficina fechou, ele ficou um tempo sem enganar os outros. O cara que tinha uma mulher fora do casamento, um adultério, ele agora não está podendo encontrar com a mulher que ele estava encontrando porque ele agora tem que ficar em casa e a mulher dele está em cima. Então, ele está um tempo sem viver uma coisa errada que ele vivia. O cara que ficava no barzinho enchendo a cara, chegava em casa cheio de xixi na calça, fedido, e aí não dava atenção para a mulher, esse cara agora no barzinho está proibido. ele ficava no barzinho bebendo lá com os amigos lá. Então, ele ficou em casa. Eu estou achando também que muita gente viu que esse freio histórico não fez mal, que ninguém morreu porque parou de pecar certas coisas que fazia. Me preocupa só a pornografia, porque com esse tempo todo dentro de casa parece que a pornografia cresceu muito e a pornografia é um problema muito sério. Eu diria que ela é tão sério quanto uma droga. o cara fica viciado mesmo. Fica viciado. Fica dependente. E cada vez ele quer mais. E daqui a pouco vê um tipo de imagem que já não tem mais graça. Então, ele começa a procurar loucura, coisa sórdida. E aquilo que ele achava nojento daqui a pouco começa a dar prazer porque ele está em um caminho de vício intenso. agora, muitas coisas que as pessoas estavam fazendo por não poder se deslocar, por não poder sair de casa, não dá pra enganar a mulher, os caras deram uma parada. Acho que é uma oportunidade para dizer, poxa, eu fiz isso e foi bom. Eu vou parar com isso agora. Eu acho que aí a igreja tem uma oportunidade. O que está acontecendo? O cara não estava bem com a mulher dele. Ele está em casa, está pior. Está pior. Ela não estava bem com ele. Está em casa, piorou. Aí nós temos quando você amplia esse horizonte, por exemplo, eu moro aqui em uma região de comunidade pobre igual você mora aí. A comunidade pobre, o trem é brutal, cara. O trem é brutal. Então, o que acontece? Essa é uma hora mesmo de pregar o evangelho, de falar com o cara que ele se arrependa, de falar com a família. Gente, vamos estudar a Efésios, vamos estudar a Colossenses, vamos estudar a Palavra de Deus, que a gente em Cristo tem que renovar a mente. Então, se o cara não renovar a mente, o que acontece? Ele não encontra com a amante, mas ele aceita foto imoral no celular. A mulher, a mulher carente, a mulher é da igreja até, vamos dizer assim, ela pode entrar num bate-papo com as amigas, que as amigas estão mandando foto de homem pelado para ela. O que é isso, gente boa? Você é de Deus? O que é isso? Então, essa é uma hora do discipulado intenso. ao mesmo tempo, é a hora que o cara, esses dias, o presidente do Santander estava falando que precisa ter fé, precisa ser crente em Deus. Ó, gente boa. Então, mesmo o cara que nunca falou, estava falando. Volve os seus olhos para cima. O Santander, inclusive, tinha uma pauta antirreligiosa. O Santander rejeitava a igreja. E o prato foi de Deus agora, olha aí. Então, veja você, de qualquer maneira, um hotel aqui de Belo Horizonte, um hotel famoso, os hotéis estão sem nada, não é? Isso. O hotel iluminou seu prédio só os quartos que virou duas letras. Fé. Então, fica iluminado a noite inteira. Pertinho da sua igreja aí? Pertinho da minha igreja. Já sei qual é. Que lembro. Perto. Está escrito Fé. Todo mundo vê de vários lugares. Que bonito, cara. Que legal. Seis horas, seis e meia, eles acendem as luzes daqueles quartos que você, de longe, vê essas duas letras. Fé. Já adivinharam qual é o hotel aí? Já está escrevendo aí. O domingo. Eu não fiz o comercial. Eu não fiz o comercial, mas é ele mesmo. É ele mesmo. É. Então, eu gosto de dizer, Farão, nós lutamos uma batalha espiritual contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Não são as circunstâncias que diminuem a guerra. Elas podem aumentar a guerra, mas elas também têm uma oportunidade. Eu penso assim, de que nós estamos há muitos anos no Brasil vivendo um tempo de graça incomum, graça maravilhosa, de oportunidade de testemunho, de crescimento, das portas abertas, de Deus da oportunidade de a gente pregar, mas também de oposição se levantar. Oposição se levanta contra o povo de Deus. Não tem jeito. Vai levantar, mas Deus vai cuidar da igreja. Isso não diz, não significa que nós vamos ter todos os confortos que nós tínhamos antes. Não é? Por exemplo, nós estamos numa live agora. Nós temos que inovar a Deus pelo que eu vou falar. Temos alimento, temos roupa, não é? Temos uma casa boa, temos os irmãos que oram, que se preocupam conosco, irmãos que mandam mimos para a sua casa, irmãos que mandam mimos para a minha casa, onde nos lembra de que nós também devíamos lembrar de alguém. lembrar de alguém, mandar um mimo. A gente devia fazer o bem, às vezes fazer o bem, é mandar um aviãozinho para o cara entrar nessa live. É fazer o bem. O cara estava tão angustiado, o cara falou, puxa vida, que maravilha, que beleza, olha, tem o pastor Josué, cara, pensando na gente, pensando, preocupando, orando, o pastor Jeremias em Belo Horizonte, juntos aí compartilhando. A gente devia fazer o bem. O cara não devia ser um terrorista emocional, não devia ser, entendeu? O cara não devia falar mal, fica aí na internet falando mal, nem sabe, nem sabe. Eu fico orando, pensando assim, Josué, você é um pastor de uma igreja tão linda no Rio de Janeiro. Cara, as preocupações que estão na sua cabeça, ninguém tem ideia, entendeu? quem tem ideia. Para você, eu oro assim que um homem igual você, quando deitar, um homem igual eu e alguns outros irmãos, a gente possa descansar um pouco a mente, a gente possa ter um louvor na alma que nos ajude a ser serenando, senão a gente não serena, senão a gente não serena. a gente tem que falar com a gente mesmo. Eu estava meditando aqui no Salmo 116, 7, ó minha alma, volte ao teu sossego, pois o Senhor tem sido muito bom para você. Minha alma... Você sabe que eu estava hoje assistindo um jornal, aí ele começou a falar, aí morreu, aí mostrou um pai que morreu, aí agora a filha morreu, sabe aquele negócio assim, que os caras estão afim de me deixar mal? Eu falei, eu estou aqui de canal, mas você não quer saber? Não quero saber, não quero saber, não quero saber quem morreu essa semana, não quero saber, porque é tanta morte, é tanta tristeza, que eu falei, cara, eu vou ler a Bíblia, aí vim aqui, comecei a ler o livro de Êxodo aqui, eu estava lendo o livro de Êxodo, vendo a trajetória de Moisés, Deus chamando Moisés, dizendo, Moisés, olha só, eu conto contigo, e Moisés falou para ele, cara, minha empresa fechou, fiquei desempregado, ninguém vai me ouvir, não sei falar, estou cheio de problema, minha mulher me abandonou, meu filho está usando droga, cada um dá uma desculpa, Moisés, mas dele, e Deus fala, meu irmão, é contigo o negócio, não, mas sozinho não vou não, não vou não, acabou, vou mandar um contigo, então manda ele, eu não vou, eu vou mandar contigo, mas você vai, e Moisés vai, com 80 anos, com jabezão, chega lá, cara de leão, brincadeira, chega lá para peitar um faraó, e fala para o faraó, faraó, deixa eu te falar uma coisa aqui, o que é, sabe esses funcionários todos, que você tem de graça aí, esses escravos todos, esses dois milhões de pessoas, que você tem aí, trabalhando de graça para você, vou levar todo mundo embora, você está de palhaçada, não é o velhinho, não, não está de palhaçada não, inclusive, não me provoca não, que eu venho em nome do senhor, e olha, está vendo essa vara na minha mão aqui, se eu levantar essa vara aqui, e eu decretar, que é pior, que é gafanhoso, você está ficando errado, e ele vem, e pá, e dá certo, então, Deus vai começar, a partir de onde a gente está, Deus vai começar, essa nova etapa, a partir da idade que a gente está, a partir da situação financeira que a gente está, a partir da perda que a gente teve, a partir do sofrimento que a gente está vivendo, a partir do desencontro que aconteceu, a partir do choro que a gente derramou, não importa, é daí que vai partir a abundância, é daí que vai partir o milagre, é daí que vai partir a bênção, a gente precisa olhar para as histórias bíblicas, recheadas de pessoas anônimas, pessoas improváveis, que concluíram projetos inacreditáveis, é ou não é? É isso, aí veja você o seguinte, lá em casa fizemos a mesma coisa, eu falei, Claudinha, nós não viemos ver jornal, uns dias, sabe por quê? a notícia que nós temos que receber, vai chegar na gente, ela vai chegar na gente, notícia de boas fontes, notícia segura, então nós vamos tirar para orar, eu fiquei pensando o seguinte, eu liguei para o sertão, você sabe das ligações que a gente tem para o sertão, estou preocupado lá com aqueles irmãos, liguei para o sertãozão, e aí o irmão falou comigo assim, ô pastor, esse bicho só está na televisão, esse bicho não está aqui não, isso aqui só está na televisão, pastor, só na televisão, passa a peixeira nele, aí eu falei, irmão, com essa doçura que a gente tem que falar mesmo, uns com os outros, mas tem muita gente, que ao que ele fica ansioso, ele não pensa antes de mandar, se ele vai aumentar a ansiedade de alguém, aqui nós estamos junto contigo com a campanha, espalhe boas novas, isso aí, cadê a televisão para mostrar que a fila do ação de sangue acabou duas horas antes, cadê, aí irmão, ainda tem outra, as batalhas do reino continuam, o aborto tem acontecido, a agenda do reino continua, nós estamos contra o aborto, nós estamos a favor de andar com dedos, nós estamos a favor de sustância na família, você sabe quantas pessoas morreram do dia 1º de janeiro ao dia 31 de março, de aborto no mundo? Diga. 10 milhões e tatatá, sabe quantos morreram de coronavírus? 42 mil pessoas. Então, aí o que acontece? É brutal a diferença. É brutal a diferença, então se a gente não atentar, o povo de Deus, nós perdemos a agenda do reino, nós perdemos, aí por exemplo, a obra missionária, irmão, nós estamos lá no sertão, com os missionários que atuam com os indígenas do sertão, eles não tem comida para os próximos três meses, eles não tem, então nós precisamos de ter, são 150 cestas por mês, abril, maio e junho, para dizer para eles, tranquiliz, as igrejas, a maioria das igrejas, igrejas consideradas com o menor número, igrejas que ajudam com o dízimo e oferta, o culto é presencial, o irmão leva o dízimo, o irmão entrega o dízimo, ele não sabe mexer com o negócio de celular, para mandar para lá, para o banco, QR Code, QR Code, que nem sabe falar esse nome, o pastor, o que é isso, pelo amor de Deus, aí por exemplo, uma vovó da nossa igreja, ligou dizendo, pastor, meu dízimo está mofando aqui em casa, eu falei, nós vamos ter o dízimo delivery, nós vamos lá, entendeu, nós vamos lá, é isso aí, mandar alguém de confiança, também, eu quero ir no tempo, entregar e fazer uma oração, pode, pode, com os cuidados necessários, pode, porque, veja você, a gente vai servir, todo mundo, eu quero, o homem hoje ali, eu estava chegando aqui na oitava, o carro parou e o homem disse, o senhor ora por mim, agora, agora, nós estamos fazendo, essa conexão do cara, boa notícia, boa notícia, gente, por favor, você tem boa notícia para dar, você não tem nenhuma, abre essa bíblia sua, assim, acho um versículo, faz uma oração, veja você também, Josué, nós estamos agarrados aí, cuidando do povo, nem sempre, se lembram de que devia, orar pela esposa, do pastor e dos líderes, perfeito, uma palavrinha, ou, às vezes o cara, glória a Deus, pela, pela sua igreja, que eu sei que tem gente, preocupada assim, e também aqui na nossa igreja, que sabe, com certeza, que você precisa de encorajamento, você tem os amigos, o negócio balançou, aí eu ligo para você, eu ligo para o outro, eu ligo para o outro, ô gente boa, a mutação aí, me socorre aí, dá uma martelada aí, a martelada é a expressão aqui do oitavo, quando é para falar pouco, bom e direto, entendeu? Dá uma martelada aí, gente boa, vamos Jeremias, tá! Às vezes no aconselhamento, eu fazia assim, faço assim ainda, porque você sabe, o cara vem no aconselhamento, às vezes, eu conto uma história, menino, mas não é a história, tem que falar aquilo, ô irmão, dá uma martelada aí, tem um prego, você vai bater. Pastor, eu, a gente está caminhando, para o fim aqui, e foi muito proveitosa, essa live, eu estou muito encantado, com tudo que, eu anotei um monte de coisa aqui, você foi falando, eu estou anotando aqui, aí, você foi falando, eu pufo anotando, são ideias novas, que ajudam a gente a compreender, o que está acontecendo, e muitas pessoas, não estão entendendo, porque nós estamos fazendo essas lives, sabe o que nós estamos fazendo essas lives, Porque, nós vivemos em função de pessoas, eu preciso me contactar, me conectar com pessoas, eu preciso disso, é o meu chamado, e eu não estou podendo encontrar na igreja, eu não estou podendo encontrar na célula presencial, a única forma de eu fazer isso, é fazendo isso aqui, batendo papo com amigos diante de vocês, para que a gente mostre a nossa humanidade, a nossa família, que a gente é gente normal, que a gente também tem problema em família, passou Jeremias, passou por um, por uma viúvez, passou por uma perda da primeira esposa dele, e depois Deus lhe deu, a irmã Cláudia como esposa, então as lágrimas que cada um, derramou na vida, você não sabe, cara, você pensa que a vida é só risada, a minha vida é só risada, não é, eu tenho meus problemas, minhas lutas, e eu preciso de encorajamento, Jeremias, você me encorajou demais hoje, sou teu fã de carteirinha, muito obrigado, para as suas palavras, antes de ir embora, antes de ir embora, eu vou orar e te dar uma boa notícia, fui operado de câncer o ano passado, você acompanhou, você orou tudo, o exame saiu essa semana, a resposta, estou 10, glória a Deus, glória a Deus, estou bacana, o médico diz excelente, meu pastor, glória a Deus, estamos adiante.